Eu estou aqui para fazer uma declaração ao povo brasileiro. Merval, esse rebaixamento da nota de crédito do Brasil pela Standard & Poor's está repercutindo em Brasília. O governo quer jogar o problema no colo do Congresso, que obviamente não está gostando nada disso, mas ainda deve ter outras repercussões políticas por causa disso. Olha, a repercussão política mais imediata é o enfraquecimento da possível candidatura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele não esperava isso, ele tentou, falou com todas as agências, tentando adiar uma decisão sobre o risco Brasil para depois da votação da Previdência, garantindo que pode passar. E a Senhora Pouso não foi atrás da promessa dele e provavelmente outras agências vão rebaixar o Brasil antes da votação da Previdência. Isso é muito ruim, isso é péssimo para o Brasil, porque a gente cada vez vai mais para trás e fica claro que apesar da melhoria na economia este ano, em relação à recessão que a gente vinha, a questão fiscal está completamente descontrolada. E não há uma possibilidade de rever isso, porque fica o Congresso jogando no colo para o Congresso, o Congresso jogando no colo para o governo e não há um projeto nacional que leve em conta as dificuldades reais do país nessa questão e as necessidades de fazer ajustes. É uma questão muito delicada que eu acho que só vai ser encarada seriamente com o próximo presidente eleito diretamente. Esse presidente vai receber um país falido e vai ter que enfrentar a situação com o apoio da população. Então, isso é a única chance que a gente tem de escapar de uma crise maior, como aconteceu na Grécia, como aconteceu em Portugal alguns anos atrás. Quer dizer, a iniciativa, o início dessa recuperação, o trabalho para o início dessa recuperação vai ficar para o próximo governo mesmo? Até porque o atual governo e o Congresso vão estar muito mais envolvidos na questão da eleição também esse ano, né? Pois é, e eu não acredito que em fevereiro, com essa confusão toda que está havendo, o governo tenha condições de aprovar a reforma da Previdência. Eu acho que vai ficar para o próximo governo mesmo. E só um governo eleito e que encare durante a campanha as dificuldades que vão ser enfrentadas em 2019, isso é importante, porque ao mesmo tempo que você falar desses problemas, você, se não falar, se fingir que está tudo bem, como fez a Dilma na campanha de 2014, depois a crise é muito maior, porque você perde a credibilidade, o governo eleito perde a credibilidade e não vai conseguir consertar o que precisa ser consertado. Então, eu acho que os candidatos têm a responsabilidade de encarar a questão de frente na campanha, na própria campanha, para ter condições de eleitos enfrentarem com medidas duras, mas necessárias. Então, quer dizer, não dá para ficar preso aos índices positivos que nós tivemos aí no finalzinho do ano, agora no começo do ano, e que o governo está utilizando isso como a seu favor, obviamente, né? Então, não vai dar para ficar só utilizando isso como ponto positivo, né? Tem muito trabalho pela frente. É, os dados positivos são ótimos para você mostrar que fazendo as reformas é possível melhorar, melhorar, mas ainda tem muita coisa para ser feita e muita coisa dolorosa para ser feita. Principalmente. Merval, muito obrigada, viu? Um ótimo fim de semana para você. Até segunda. Até segunda, Zé. Aplausos 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 Aplausos